54 a 60. Vida tranquila lá, né? Advogado. 62 a 69, aí? 62 a 69. Resido em Belo Horizonte e mexe em transporte coletivo. Motorista, né, Mandel? E tremendo pra lá, você não viu ontem? Sou bebê, entrava aqui. Salve na cadeira, acho que é. Francisco Carvalho, vai ter. Muita honra. Vai ter até embaixo. Vai ter até embaixo. Trabalho atualmente, seu nome é o rei. Sou pato. Opa. Vai, peraí. Marajá! Santa Maria, desde a 69 a 86. Moro em Divinópolis, seu fazendeiro. Opa! Marajá! Eu chamo yabá. Estude de 83 a 85. Moro em Divinópolis, atualmente eu tenho uma empresa de formato. Isso! Vai pra lá. Meu nome é Sérgio Renato Martins da Silva, Judinha, estudei aqui em 82, 83 e atualmente eu estou fazendo mestrado de Sociologia. Camilo Prates do Santos Júnior, Central, também, 48 e 54, aposentado. René Ferraz, 44, 49, moro em Belo Horizonte, sou funcionário público. 8 aposentado, São João Del Rey. Eu sou batista da circunvisão, 1 de 58, 59, funcionário do Inã. Também. Geraldo Dângelo da Silva, Custão, professor de São Paulo, estudei aqui em 43 e 47, funcionário público, aposentado. Vamos, senhor. O José Alves é um bom, de Rio Bona, estudei aqui em 67, 70, trabalha na CUP de São Paulo. Aposentado, até hoje, eu vi aqui em 60, 64 jornalistas. O Luiz Eduardo Jávez, São João Del Rey, 82, 84, Santos do Morro. Sou universitário e dou aulas em São João Del Rey. Opa, tá pronto. E é o padre. O primeiro que é, é o meu. Com licença, procura mais condições para atendimento. Opa, conhece a Xuxa. Não é assim, a... Eu estudei em 661 São João Bel-Rei e ficar funcionário puro do Estadual. Geraldo Claudio Sousa Viola, 58 a 60, sou micro-propietário de produtos Mercos Palácio. 81 a 86, moro em São Paulo de Reis, sou funcionário federal. 85, 40. Está de creio! Aí, rodo! Eu não posso falar, vou dizer assim. Bala agora! Osque, do daqui a 76. Ó, 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 o Berizado. Eu acho que a dor é, a gente mora aí, do grupo daqui a 66. Eu sou aposentado. Eu trabalho com publicidade. 45 a 48, trabalho na postura de Júnior, meu apelido era Elefante. Elefante. A senhora é uma filiana, pouco pela, 50 a 56, é, com advogado e trabalho na Justiça Federal. Oh, Marajá Federal, hein? Meu nome é Nicolas, holandês, estudei aqui de 60 a 64 e atualmente trabalho no Centro de Saúde de Lagoa Santa. Morandeiro! Rizan Geraldo Miranda de Andrade Coruja, estou em Lagoa Santa, estudei de 60, 53 e 60, se não me engano. Sou promoção em Lagoa Santa. Na costela. Francisco Bianco da Silva, Minhoca. Todo mundo gosta. Aqui, de 55 a 63, depois eu continuei e fui para Rio Grande do Sul, depois saí em Betinho, em 67. Calma. Eu vendo umas aulinhas por aí, e só infelizmente funcionaram de novo no estado alto. O nome é Maurício Santa Rocha, Fofon, TQ 57, 58, a senhora da Cobal, bom eu não me engano. Meu nome é Maurício Jorge Almeida, estudei de 62 a 64 e comercial. Maurício Almeida, Cristiano. Meu nome é Aline Lucas Pereira, Baité. De 1942 a 1947, colega do amigo Lerdão ali, escreveu tudo. Autor daquele livro, talvez tenha conhecido vocês desde a careta, e a pessoa que mais gosta desse encontro aqui. Não estudei aqui não, eu tenho quatro filhos que passam por aqui. Mais um ano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carlos, 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 Maurinho, Chará, Júlio, Júlio. Fernando Barros Rosa, primeiro equipe, estudei aqui em 58, e hoje estou funcionando. Felizmente. De Viro Barbosa da Silva, povo capitão, estudei aqui de 56 a 62, sou, moro em Brasília, sou professor secundarista do governo do Rio Federal. E coloco à disposição da minha residência lá, para todos os colegas que por ventura vão passar em Brasília, ele está lá de extensão, viu, Júlio? Não é um hotel cinco estrelas, aqui é menos quatro, entendeu? O primeiro no prachado é que é pilé, né? O Coríntio São Gonçalo Parado, sua gente, são os dois. Matador, gente, não tem certo? Mas piste dois jeitos, não sei se eu for. Guilherme de Oliveira, meu time, estudante 53 e 58, moro em Divinópolis, sou professor de estar na Faculdade de Direito da Faculdade de Ciência do Conop, diretor da Faculdade de Ciência do Conop, e estou em João. Olha a camisa dele, que era na vitrine. José Maria Tardelli, 43 e 51, aposentado, residindo atualmente americano. Matheus, 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 apelido Mercúlio, sou da famosa cidade de Coroacis, Curdo e Belo Horizonte, sou aposentado. Aplausos 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 José Leonel Carvalho Pereira Estudei de 61 a 68 Com belo afelido Mais famoso da época Feneme Atualmente administrador de empresa Em Paracatu Começou de Belo Horizonte Aplausos 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 Fui da primeira turma Quando aqui começou lá na cidade E nós éramos 12 E depois Fui para Adalto Fui Freiris E CRI que era o meu apelido Carvalho Também Futebol Hoje eu estou em Belo Horizonte E tenho cartório em contagem Com nove filhos Que a gente não pode aposentar sem dar Aplausos 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 Orlando Elisiana Silva Vino Opaiano E mais recentemente Viver o Adelar Freire José De 46 a 52 Ivan Carlos Aplausos Aplausos Francisco Della Grossi Chico Della Estudei aqui de 45 a 52 Della Grossi Móvis Della Grossi Móvis Aplausos 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 Que Trabalho Aplausos O estado do Someone Ferreira Sou de Nella Grossi Móvis Estudei da Naical dos Santos Santos. Belo Horizonte. Fala pra ela. Pacífico Guimarães. Sou de Código de Isburgo. Estudei aqui de 53 a 58. Meu equilíbrio é a Lua 2. Lua 1. Órbio Belo Horizonte. Sou funcionário vegetariano. Coitado. Anir Vasconcelos de Menezes. Sou natural de Oliveira. Estudei em Santos do Bom de 67, quando eu recebi o apelido baiano. Atualmente moro em Divinópolis, onde sou um humilde jornalista e também um humilde advogado. Quem quiser... Bom dia pra todo mundo que está chegando agora. É pra cá, pra Globo. É. Pra Margete. Pra Margete. Pra Margete. Pra Margete. Pra Margete. Pra Margete. Ciri. Eustaque. Estudei de 57 a 59. Sou de Belo Horizonte. Trabalho numa revenda Mercedes. E festa, né? E tem uma loja também. Loja de festa. Quem quiser fazer festa... É comigo mesmo. Tá, Marcelo. É, Marcelo. É, Marcelo. É, Marcelo. É, Marcelo. É, Marcelo. Gosta de umas... A voa. E para onde? A voa. 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 Paulo Roberto de Oliveira Pereira. Agora o cara. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, com a dentadura no copo. Bom, passei aqui em Santos do Monte, 62 a 66. E em São João Del Rey de 67 a 68. Sou irmão do Pepino, infelizmente falecido há 10 anos, Freitoninho. O Chuchu e depois de mim o Cenoura. Eu sou aviador da Força Aérea Brasileira. Estou à disposição a quem eu possa fazer alguma coisa. Muito obrigado. Amei. Fernando Bianchini, 56 a 61. Professor Ei de vencer, torcedor do Botafogo. Posso. Meu pai daqui mesmo, todo mundo escuta aí. Meu nome é Ronaldo. Estudei aqui em 67, 68. Moro em Belo Horizonte. Sou advogado. Sou. É o educador do Júnior. E sou eu que mando em tudo isso aqui. Corrupção é canelinha. Canelinha. Meu nome é Paul Jean Lopes. Estudei aqui em 1960 a 1964. O que mais você quer? Apelido canelinha, né? Apelido canelinha. Ok. Eu me chamo Narciso. Tinha o apelido de foguete, como está registrado aqui no nosso crachá. Passei por aqui na década de 50 para 60, né? Saí daqui em 61. Saí um. Culpo Regano do Sul. Depois desisti e entrei na vida, né? Regacei as mangas e fui trabalhar num mundo laico, né? E cá estou eu hoje aí no Magistério, né? Colégio Santos Dumont. No Colégio Santos Dumont. O destino é uma coisa fantástica. Ele me trouxe aqui para Santos Dumont também, né? Onde eu tinha passado uma boa parte da minha juventude. E agora estou passando uma boa parte da minha adultice e da minha velhice. Ok. Agora, levar a boa nova àqueles que não a conhecem. Poder propagar, conscienciar o nome de Cristo, a salvação da qual a igreja considera importante. Nós preparamos também não só para uma evangelização para outros países, para outros povos, mas também na própria realidade. Brasil, se coloca grupos, situações, regiões, onde o evangelho não chegou ainda. Daí os bispos convidam a acordar para essa realidade e sinta alguns desafios. Eu fico sem asas e estive aqui no seminário em 62 e 63. Estou voltando para o décimo terceiro, né? Décimo terceiro encontro para rever os meus antigos companheiros. É. Batatinha, Batatinha. Você quer registrar meu nome? Meu nome não precisa nem falar, né? Marcelo Afonso Brandão, 1959 a 1964 aqui, né? Foi até 1966. É, 66 em São João del Rei. E 67 em Belo Horizonte, Filosofia. A Felipe não tinha, né? Meu querido é Marcelo mesmo. Jogava no gol, jogava. É, eu joguei no gol aqui e aqui nós até pegava bem, né? Naquela época pegava assim e hoje não pego nada. Hoje eu mexo com a comunicação social. Isso nas horas d'água, né? Porque minha profissão mesmo é artes plásticas. É um negócio assim ali, igual cachaça. Hum, tanta beleza. Tá gravado, registrado. Pronto, hein? Pronto.